Seja todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu vlog favorito. Eu me chamo Guilherme Castro, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer uma mega novidade pra vocês. Na verdade, mano, eu quero até colocar um cronômetro pra ver com quanto tempo eu consigo... Pá, esse lado eu já limpei, já deu o brilho. E resolvi gravar pra vocês agora com quanto tempo eu demoro pra fazer esse grau. Um segredo. Tem um segredo por trás disso, rapaz. Eu vou revelar esse segredo no final do vídeo. Eu vou passar os produtos e depois eu vou revelar pra vocês. Então fica nesse vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal. Quem não saber, o meu Instagram também. Eu vou deixar meu Instagram aqui em um canto dessa tela pra você entrar lá. Toda semana eu posto o link de vídeo novo pra vocês. Beleza, meu povo? Então, vamos fazer agora o experimento. É um segredo e dá muito bom. Dá muito bom e eu quero saber com quanto tempo eu demoro pra fazer isso. Fechou, meu povo? Então vambora com mais um videozão. Partiu? Se liga aí, rapaziada. Como é que tá a roda? Ó. Tá suja. Tá empoeirada. Ó. Beleza, meu povo? Olha aí, bem certinho, ó. Bem certinho. Olha todos os detalhes. E agora eu vou começar a fazer a roda. Então, cronômetro na tela e vamos iniciar. Primeiramente, essa daqui, ó. Pega dois pedaços pequenos de estopa. Vamos lá. Três, dois, um. Valendo. Molha toda a roda. Passa toda essa estopa molhada na roda. Fechou? Com um pouquinho, um pouquinho mesmo de massa. Só uns dedos, bem pouquinho de massa. Vem com a outra estopa pequena também. Passa sobre a roda. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Vamos que o tempo tá contando. E agora, você vem com uma terceira estopa. Seca. Já dando aquele grau. Já dando o grau. Secou? Secou. E vem com a quarta estopa. Pra finalizar toda a roda de alumínio, meu povo. Sem fazer esforço nenhum. Tranquilamente. Eu consegui chegar em um resultado surpreendente. Olha isso. Finalizei. Pausa no cronômetro. Mano, olha o resultado dessa roda. Cara, sério. Não dá pra acreditar. Eu não fiz força absolutamente nenhuma. Minha mão nem suja, mano. Olha pra você ver. Nem suja, mano. A mão. Olha pra você ver, gente. Dá pra ver? Olha os detalhes. Não fica detalhe nenhum. As bordas. Olha pra você ver. Cara, impressionante. Olha pra você ver a diferença da roda de trás. Olha pra vocês ver como é que é. Olha que diferença. Todo empoeirado. Tem bastante sinal de pretinho. Olha a diferença. Não tem como, galera. Visivelmente, dá pra gente ver o quanto é diferente o resultado que dá de uma roda pra outra. A questão de minutos eu limpei aquela roda. Essas aqui eu também já fiz. Olha o brilho que dá. Instantâneo. Não faz bagunça. Olha aí, galera. Essas de trás também estão feitas, tá? Não faz bagunça. É jogo rápido. Jogo rápido mesmo. Até o colega que tava aqui do lado falou, caramba. Ele se impressionou com a rapidez que foi pra mim fazer uma roda. Então, mano, limpa muito rápido. Dá um brilho muito rápido. Chega rápido. Não dá trabalho nenhum. Não me esforço. Vocês podem ver aí, ó. Depois essa aqui eu vou fazer também. E a de trás também tem que fazer. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês. Beleza, meu povo? É top, 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 top. Aí, rapaziada, ó. Chamei no preteador. Filé. Já estamos carregando. E rápido. Praticamente na mesma velocidade as rodas à frente. Então, né? Mesma coisa. As rodas adianteiras no preteador. E, finalmente, eu vou mostrar o segredo pra vocês. Tá nesse vídeo me assistindo até uma hora dessas. Isso aqui, meu povo. Isso aqui que eu molhei as duas estopas. Eu molhei essas estopas pequenas. Essa daqui. E mais essa daqui que vocês viram eu passando. Então, essa daqui eu passei pura. Aí eu passei a massa. Com essa corrigindo. Depois eu vim com essa terceira. Com essa quarta limpa. Pra dar o final do brilho. E foi rápido. Demais. Aí, pra vocês verem o resultado. Essa aqui também, que eu não tinha feito. Agora eu tinha mostrado pra vocês. O resultado aí das bordas. Mas ficou tudo limpinho, cara. É isso aí, né, rapaziada? Queria agradecer a todos vocês. Deixa eu agarrar esses trem aqui. Eu não sei quando eu postar esse vídeo. Já vai ter ultrapassado a faixa dos 800 inscritos. Só que eu quero agradecer a todos vocês que me acompanham aqui. A todo mundo que tá se inscrevendo. A todo mundo que tá deixando o like. Quer agradecer a cada um de vocês. É mais um vídeo aqui no seu blog favorito. Eu me chamo Guilherme Castro. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço. Tudo de bom. É nóis.